e o ruim de tá sem bandana é que não consigo tá para minha testa agora outra parte ruim é que eu não transei o cabelo e cabelo tá livre leve solto agora uma pessoa com QI de 999.999 espero que eu consegui ler muito bem o número porque eu passei quase não não também vou mentir se eu não vou falar que passei o dia todo lendo esse número Claro que não passei dá para você tirá-lo essa introdução por favor e sabe por quê Porque eu não consigo comprar nada do Brasil gente tá sério o que que se passa ho ho homosexuais ai meu Deus ele disse sejam bem-vindos a mais um Oxi o ser humano na internet onde avaliamos as publicações mais bizarras estranhas e constrangedoras animais plantas e seres humanos deste planeta você já conheceu uma pessoa que tinha uma sabedoria fora do normal fora do contexto já eu conheço muita gente e eu me sinto muitas vezes assim meu Deus se eu falar alguma coisa com certeza essa pessoa vai me fazer uma correção e ele vai usar um termo que eu ainda nem sei ou se calhar nem estudei o que que eu falo refutar ele não posso refutar mas o que que eu falo simplesmente fico quieto porque alguma coisa que sair da minha santa não minha boca também não é santa não sai muitas coisas muitas palavras então não é santa uma boca é meio que dançada balanceada a ponto de quebrar as leis da própria física a ponto de você questionar se é real ou já ou pessoas são inteligentes que conseguem resolver seus problemas de maneiras muito muito simples pessoas sarcásticas pessoas bobas eu amo pessoas que usam sarcasmo vou me falar uma coisa não sei se vocês já assistiram gamble uma vez o gamble era para sair com a namorada e a namorada dele num bom num food num fast food o que que acontece ele sai como no decorrer da saída de casa primeiro já começa assim bater farpas com o irmão dele o darim depois quando ele sai começa a bater farpas ou repudiando aqueles chão construtores depois tem o momento que ele se encontra com o mendigo de de rua e aquele mendigo ele utiliza tanto sarcasmo que ele tudo que ele fala é sarcasmo e o gamba começa a se perguntar é sarcasmo ou ou tá da fala mesmo as pessoas que usa são caras a porra tudo isso e mais valei errado todos os posts do arroba sabedoria bicho no twitter na descrição se vocês quiserem seguir roda a vinheta tomado de o xiii amazon vende at inflável para pessoas com pouco dinheiro ostentarem você não queria ostentar pois agora você pode eu to louco ou essa é uma idéia muito legal é pois eu acho que é só que a grande dificuldade você encher ele também com com ar você não vai encher né provavelmente você tem que contratar uma empresa ou tem que comprar alguma coisa a vez tem como as empresas ganham ele sabe que você vai comprar aquele que é inflável de repente começa a te parecer nas sugestões ela também compra isso algumas pessoas também comprar um bomba de jantinha olha que delícia que delícia joelho na panela o colis é tijolo é tijolo é tijolo blócolis hum papai muito bom hein muito bom e paizão ta chegando ta chegando na época as piadocas se isso é um rabo de cavalo presta atenção isso aqui é um olavac ediobar humm como assim? na verdade essa aqui não é só desbalanceada essa daqui é só irritante mesmo é Jorginho é aquele bicho ali em cima estou fazendo live para não mexer no celular e estudar ora 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 de fato é um gênio meus parabéns meu querido não até ai é um nível hard é um nível supremo esplendido mas quem é que faz uma coisa sem bom pelo menos ta fazendo live né eu pelo menos não consigo estudar sem mexer no telefone acho que é uma tarefa impossível eu tenho que dar na minha mama só para não mexer no celular ok eu não posso mostrar isso muito obrigado um gatinho hall of duty mobile brazil qual a graça de comprar um skin um skin legal mas jogar em primeira pessoa amigo você compra as suas roupas e anda em primeira pessoa destruido com argumento isso tinha que ser para os 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 eu ia falar freefai freefaret mas logo percebi que ia ser tão ofensivo para os jogadores de freefai argumentos fatos e lógica e refutações geniais como assim borboleta é um inseto é um inseto e você achava que fosse o que eu pensei que fosse uma ave mas ela voa não é mesmo sim logo é uma ave caratas são aves aviões são aves eu recomendaria sair um pouco do twitter verdade inclusive ratio estou tendo aula online na aula presencial obrigado estado what the fuck por que calma ai aula presencial na aula a professora não veio a professora ta distante provavelmente hora 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 a tristeza do homem é ver o degradê sumindo esse o teu degradê o teu degre ta onde o teu degradê nunca mais viu o teu degradê pra mim é uma alegria sou barbeiro de fato mostra o teu degradê o degradê que te falta mostra o teu degradê é o degradê que me alega faça desenhos ou recortes de armas que provocam violência chinelo de mãe resposta correta chinelo provocam violência chinelo de mãe resposta correta não sei se vocês vão conseguir ver muito bem mas esse vídeo foi o vídeo que me deixou com mais medo da minha mãe do que eu já tenho mira mães não erram parece que é teleguiado aí vai tocar no teu corpo seu filho da mãe se ela for esquerdina aí acabou aí não tem como ela errar é perfeição na boa independentemente da distância que você tiver ela calcula não sei como mas ela calcula e vai te tocar acredita em mim se ela for esquerdina chinelo de mãe nunca erra nunca um tubarão nada mais rápido do que eu mas eu provavelmente corro mais rápido do que um tubarão pois você tem um ponto sim porque o tubarão não tem pé tudo dependeria de quem é o melhor ciclista hã? esse homem é inteligente demais verdade não não toda vez que a gente briga eu venho lanchar no trampo dela porque aqui eu sou cliente e cliente sempre tem razão ora 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 igual o seu argumento agora moça humm se ela tá atendendo mal é só fala no chefe olá tá me atendendo mal e essa cidadã não sei o que mas não aqui eu sou cliente em casa eu sou marido parece que você perdeu lá discussion o que que é esse vídeo não sei já fugiu do contexto vendendo drogas porém deixando minha mãe orgulhosa hã? e agora proerd ah ok sim medicações são drogas mas drogas lícitas consegui perceber o importante é deixar a mãe orgulhosa como desenhar um cavalo? desenhe um unicórnio apague o chifre oh meu deus como desenhe um chifre? desenhe um unicórnio e apague o cavalo e apague o cavalo eu não consigo eu não consigo reter tanta sabedoria na minha cabeça meu cérebro não aguenta e olha que ele é pequeno pc sem som? resolva agora 100% de certeza mano meu pc já tá sem som ai cê faz um vídeo sem legenda como vão entender? ou eu ia ficar irritado hein eu ia ficar irritado saudades e agora que não tem o dislike e o like como é que as pessoas vão perceber que tá se enganado? como é que alguém também vai ensinar como resolver um som ah ok quem tem a dificuldade é ele e o vídeo não tem não é muito simples vai nas configurações aqui na legenda pede pro youtube fazer uma gerenda automaticamente e veja o que vai acontecer saudades dislike button mãe tatuou desenho feito pelo filho mas descobre que não era dele que decepção do caralho que pariu que merda é só pedir para ele fazer o desenho igual ah ah minha cabeça não consigo ela tá grande demais agora qualquer momento ela vai explodir sim a palavra fina porque se escreve camuflagem e não e não quer e não quer sim mano não tá carregando que ódio essa foto parece que esta colina tem um buraco mas tem ué tem 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 com sucesso é o que os jovens hoje entendem como cringe paia sempre vai ser muito muito superior a cringe falei to leve não 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 é a tua idade vamo aqui meter seu trinta daqui a pouco o nosso tênis também vai entrar mais trinta sou coragem sou coragem bebê olha a gláucia respondeu cringe me defina cringe paia destruído inclusive o atlântico e o pacífico se encontram sem se misturar verdade ai meu deus nós também aqui em angola tem uma praia que é bem assim juro pra vocês a praia tem uma divisão insana é bem assim do rio e o mar eles se encontram assim e nunca se misturam eu já tentei fazer tantas coisas mas eu nunca sei logo eu percebi que ai há um gênio por trás disso de um lado é a água e o outro também óbvio que não vão se misturar já que é a mesma coisa não ele vai mexer tudo nesse bolso me deu dor de cabeça sabemos a velocidade da luz mas qual é a velocidade do escuro uau e agora coach quântico me responde é a mesma qual é a velocidade do escuro sei lá é uma da luz só que de ré caralho não vai dar não vai dar vendo 550 faz 400 faço 500 400 eu compro 500 eu vendo ok acabou? acabou o conversa 12 milhões de anos envolto em âmbar mas como ele tem 12 milhões de anos se o mundo só tem 2021 porque ele tá no âmbar e não no mundo imagina a cara do arrombado que furtou minha carteira pegou meu cartão de débito e a senha falsa que eu deixo anotada no papel e foi num caixa 24 horas bloquear o cartão por mim caralho caralho sim porque não sei se também no brasil é assim após 3 tentativas o cartão automaticamente bloqueia meu deus que mulher genial porque o ladrão vai ficar assim hum que mulher burra hehehehe deixou a senha aqui caramba vou tentar 1,2,3 calma errado ok deixa ver vou colocar mais devagar 4,5,6,7 não, não passou vai colocar caralho nossa como o mundo está aí em 2.920 caralho como assim pergunta isso pra quem que pariu porra velho sei lá é muito bom esse eu tô surpreso pela coragem ela é perigosa demais não ela é perigosa demais calma Luba calma Luba calma a língua portuguesa perdeu uma grande oportunidade quando não colocou o coletivo de capivara como capivarias como assim de fato pode dizer o mesmo quando a língua calma aí não vou bater palma porra nenhuma há palavras em português que simplesmente não tem pluralidade tem uma outra palavra que é similar e acaba tendo pluralidade não é verdade com certeza existe nem todas as palavras são que tem pluralidade língua não chamou os vegetarianos de contra filé o que? e o vinho suave então que poderia se chamar suavinho meu deus doendo meu deus para esse cara é um gênio parou sinto cidoso percebeu isso qual a lição de vida que essa imagem traz? sou todo ouvido dos uhum uhum eu ainda não desisto do youtube aonde cedo bebe e uma terra entre ele se ele tivesse minerado maria grátia 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 porra porra por que que o ah por que que o luba ta falar talvez seja um picarete do minecraft sim entendi agora ah vamos pro próximo tudo que vai volta tudo que vai volta seja bom ou ruim meu cu é só derrubar pros dois lados efeito dominó uau eu pude conter mais um pouco mas vamos calma como é que eu nunca pensei isso no efeito dominó sim porque o efeito dominó é se você subindo e vai derrubando mas se você derrubar dos dois lados eles vão seguir quando chegar no meio vão uau caralho não sei se eu vou durar muito tempo nesse vídeo esse cara é um gênio estes sapatos são encontrados no museu nordeste do nevada no nevada foi construído e usado por um ladrão de gado chamado crazy tax hazel para esconder suas pegadas enquanto roubava vacas na década de 1920 não é possível esse cara é um gênio gênio do caralho ele roubava e depois tem gente que tem uma genialidade no mal que eu vou te contar viu meu irmão meu irmão porra mano eu vi homem tentando justificar que chute do saco dói mais que porto nunca vi homem querendo outro chute destruída com fatos lógica cadeirante assalta joalheria segurando arma com seus próprios pés no rio grande do sul esperto ele não podem acusar de assalto a mão armada que ódio eu segurei risada que ódio meu Deus que saco não aguento mais 15 dias no supermercado 12 dias em casa de fato essas bananas olha é eu sempre me pergunto como é que eles conseguem manter a conservidade acho que eu tô a ficar burro como é que eles conseguem conservar assim um alimento se na minha casa só dois dias ele estraga até também até 3 dias em vez de comer para ficar mais burro no mercado ela fica pendurada para ela pensar que tá na bananeira uau 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 Nada, calma, ele se camuflou, ele é branco, ele é branco, eu não tô vendo ele Nem eu Tá onde? Caralho Não, desisto Não tem esse key todo Eu não tô vendo ele, onde que ele tá? Falou que tá na parte de cima da imagem Eu tô sendo trollado ou ele não tá aqui? Eu acho que ele não tá aqui Não tá Meu Deus, meu Deus Eu achei, eu achei, eu achei, ele tá aqui, ele tá aqui, eu vi a carinha dele Eu vi, eu, 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 eu achei ele tá aqui Calma aí, calma aí, calma aí Ah, ok, tá aqui, aqui Meu Deus do céu Eu falei esse, não é parecido com a neve, é parecido provavelmente com as pedras Ele tá aqui, eu vi a carinha dele Eu vi, eu, 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 eu Ah, Luba? 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 Cadê? Cadê você? O que que aconteceu com Luba, meu Deus do céu? Ele perdeu a cabeça Boa Alien Tchau Ele perdeu a cabeça